Todo poder te foi dado nos céus e na terra Todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas Deus o Pai te exaltou Manifestado em carne, justificado em espírito Cristo dos anjos pregado aos gentios Filho do mundo e recebido na glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai a ilusão, entradas de terra E entrará o Rei da glória Quem é esse Rei da glória O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso da guerra Levantai, levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai, ó portas, as vossas cabeças E entrará o Rei da glória Quem é esse Rei da glória O Senhor dos exércitos Ele é o Rei da glória Glória Todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra O mundo não está deriva Em alguém que reina Em alguém que reina Em alguém que reina Senhor Jesus Todo poder te foi dado Deus o Senhor Deus o Pai te exaltou Todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou Sobre todas as flores Exaltado, soberano Deus o Pai te exaltou Deus o Pai te exaltou Deus o Pai te exaltou Manifestado em carne Justificado em espírito Visto dos anjos Pregado aos gentios Ele foi recebido na glória Ele foi recebido 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 Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso paguei. Ele é invencível. Levantai. Levantai a porta as vossas caminhas. Aleluia. Levantai a porta as vossas caminhas. Os portais da glória se abrirem para receber o rei. Levantai. Escorreto dentre os mortos. O Senhor dos tecércitos. Ele é o rei. Ele é o rei. Vamos declarar Seu nome, igreja. Jesus. Jesus. Ele é o rei. 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 Ele é o rei da glória. As vozes bem fortes, Jesus é o Rei Ele é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Ele é o Rei Ele é o Rei Ele é o Rei da glória Cante com toda a Tua força, com fé, convicção Jesus, Jesus Isso é uma proclamação Se você crê, declare Ele é o Rei 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 Jesus é o Rei Jesus Jesus Ele é o Rei 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 Mais uma vez, igreja, Jesus Ele é o Rei Ele é o Rei Ele é a glória Glória Aleluia 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 Eu e você temos uma visão de cima Não é orgulho não Efésios 1, 3 que diz que o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais E quem está em Cristo aqui? Ei Cristo Jesus Diga para o sermão você vê de cima as coisas Aleluia Dele é o reino O poder e a glória Pelos séculos dos séculos Nada ameaça o seu trono Nada pode ameaçar seu trono Ele é o Senhor Ele é o Senhor Você tem um cântico novo no teu coração Pega ao bem alto as tuas mãos Abra seu coração Abra sua boca e começa Compõe o seu cântico de adoração ao Senhor Louvor na igreja é assim O que você quer cantar sobre autoridade de Jesus? Começa a cantar Vamos esquecer a transparência A projeção agora um pouco Compõe o seu cântico O que você quer cantar sobre autoridade de Jesus? Ele é o Senhor Ele é o Senhor Exaltado Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro Seja um louvor Seja honra Seja glória Soberania Sabedoria Domínio Riquezas Ações de graça Mais alta Mais alta igreja Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Deixa fluir Proclama a autoridade do Senhor Autoridade suprema do Senhor Jesus Jesus Tu és o rei Tu és o rei Tu és o rei Na glória Declare isso pra ele Jesus Tu és Jesus Diga Tu és o rei 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 Da glória Oh Jesus Tu és o rei Jesus Jesus Tu és o rei Tu és o rei Tu és o rei Tu és o rei Da glória Tu és o rei Jesus Tu és o rei 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 Sem mácula Sem mácula Sem defeito Morto Que ressuscitou Tu és o rei Tu és o rei Tu és o rei